Música Uou beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows Sejam bem vindos galera ao nosso Dimensão X de Pixelmon E dessa vez com a convidada a Miss Fala ai Miss Oi oi Essa que é a nossa arquiteta do Pixelmon Olha a casa dela mano A gente visitou o episódio anterior Que que é isso Miss Que que é isso Miss A arquiteta minha casa é um quadrado Não mas você tem muita coisa diferente É muito bonita sua casa Olha só nunca experimente subir aqui E pular dentro da chaminé Porque você fica bugado pra sempre Nossa ainda bem que eu não fiz então no último episódio Isso aqui é um fogão Normal mesmo isso aqui É como se fosse uma churrasqueira né Aham Aí tipo de um lado você coloca o cru O meio carvão e do lado direito saem as coisas que você precisa Não faço ideia Que bom isso Muito bom Galera Mas se for Miss Isso aqui é excelente pra fazer apicorne Sério Nossa você põe em várias apicorne de uma vez Ó mete o carvão aqui GG Tchau tchau Entendeu Ah mas eu acho que não dá certo É Bom galera no episódio de hoje o que nós vamos fazer Vamos Já que a Miss nos ajudou Mesmo ela não sabendo disso Ajudou a gente ter o nosso Bagon Com Outer Raid Velho Outer Raid mano É porque aqui é bem frequentado Sabe É bem frequentado de De um buff tutor né Eu vou vir aqui toda vez E galera então assim O episódio de hoje a gente começa aquela jornada Então a gente para meio que aquelas jornadinhas que a gente tá fazendo E vamos atrás dos Eevees Tá em busca de ter todas as evoluções do Eevees Ou seja os Eeveelitions Os Eeveelitions Mais ou menos isso E vamos lá Então já vou São quantas hein São seis ou sete Nossa De cabeça não me lembro Galera ó Só a Ablo Vou deixar aqui por enquanto Eu vou tirar aqui o Acho que o Tiranitar não tem porque tá aqui galera Eu vou colocar o Crobat Que é o nosso Pokémon principal pra Pra capturas Né É o Crobat que tem o Confussure Raid Mas embora ele tenha aí o Scrap E agora de Ultra Na verdade de Ultra Balls Cadê, cadê Aqui ó Tenho 15 Então vamos ver Nossa Se não der Vamos ter que capturar com 15 É boladão né Tá difícil Então galera A Miss vai nos ajudar nessa treta E assim Eu já prometi pra ela Eu vou entregar muito ovo pra ela Muito Mas é Ah o Forfetch Que a gente não conseguiu capturar o episódio anterior Que bugou Mas também não quero saber mais não Depois eu jogo lá um Poké Ball nele Depois bugo de novo Vou só pegar aqui umas comidas Sabe Porque É bom Galera Ele nasce Dá spawn aqui ó Nessa região Eu vi uma vez É Perto da água Perto da água Tipo na beirada Uhum Passeando Livremente Vamos fazer o seguinte Mete a mão nessas Nessas plantas aí Ó De planta Não Nessas Ouro Mas tá chatinha Nossa Muito chato Muito chato Vou até diminuir o som O que eu esqueci de diminuir o som Tá no máximo Deixa eu ver Que coisa enjoada Essas Essas plantas Gente O que é isso O que é que é que dá um de outro Vamos lá Vamos lá Galera O Eevee ele dá spawn tudo Que é meio que floresta Sabe Então Aqui tá bem favorável De a gente capturar um Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável O vídeo tá grande Tá likeável Vambora É Vamos Desmatar aqui o negócio Exatamente Cadê a missa Olha aqui Vá lá Vá lá Vem geral aqui galera Nossa Olha o arrastão Olha o arrastão É arrastão Uhul Mas é sério Eu odeio essas plantas Sério Por que que tá nascendo Tanta planta assim Riz Sei lá Caramba Ó já começou A aparecer os pokémons Tem um pedioto ali Sai pedioto Vamos lá galera Bom galera Vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqueles Que susto Routes Nossa jurei que era o ratatum Ratatau O Eevee Ó Miss Começou a aparecer os pokémons É porque Depois dessa limpeza Né Então Vai vendo Vai vendo galera A gente A gente vai limpar tudo isso aqui E é porque assim Se a gente deixar dropada A planta Ela nasce de novo Não brinca não Sério Sim Putz É por isso que eu tô vendo Ai eu tô com fome Eu tô tomando dano Ó um pachirizo Ah mano É por isso que eu tô vendo Que eu tô Tem áreas que eu já cortei E tá de novo Peraí Deixa eu meio que jogar fora isso aqui Ó eu queria umas carnes Não tem carne aí não? Não Eu tenho um Cenoura Ah cenoura ela dá muito? Porque esses biscoitos aqui Não dá nada Ó toma aí metade das minhas cenouras E metade das minhas melancinhas A cenoura dá mais pra melancia Demorou Deixa eu ver Ah beleza Ela pelo menos dá um Nossa Ela dá um e meio Gostei Já é alguma coisa né Os biscoitinhos é meio Nossa não Biscoitinho é 0,5 Dá não Ó galera Já sei que Vou fazer plantação de cenoura em casa Vou virar o perna longa mano É a solução Porque aqui não pode cozinhar nada Não pode fazer nada Todo mundo vegetariano aqui Aqui a única coisa que a gente pode cozinhar São os mamilos das apricornes Só aqui Eu tô vendo tudo que aquilo parece um mamilo Nunca tinha prestar atenção Não Sério Dá uma olhada depois É puro mamilo aquele negócio Mamilão Deixa eu ver É se a gente parar pra olhar Nesse redudinho Com a pontinha Então Exatamente As pretinhas e as brancas São os mamilex Mais mamilex do mundo Aquilo ali não tem como Não sei É cara A limpeza aqui tá boa Vem velho Isso é doido Eu tô com tanto item aqui Que eu não sei nem o que eu faço primeiro Eu não tô nem jogando fora Porque se for jogar Vou pegar de novo É eu tô jogando na água Saca Eu tô acumulando E taca letal na água Aí galera Aí galera Tô 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 Depois que a gente limpar A gente também se respawna Com um certo horário Não É só de dia Galera E se ficar de noite Aí a gente espera E tal E a gente faz o corte E vai direto Pra hora que tiver de dia Ah a gente vai Bom que a gente Fica muito Na companhia da Miss Nossa eu acho Que eu bati num pokémon Coitado Meteu o supapo Num pokémon E aí velho Foi Nossa Outro Outro Eu quero o Eevee Não quero out É Aqui nessa Perto da minha casa Esporam muito rocks Muito Muito Você tem um Galade? Tem? Não tem? Ah é aquele dia inclusive Você mostrou Tá certo Você tem Tenho E eu produzi eles dois E eu tenho O que eu vou morrer Ó mano Hashtag aí ó Opa Começou a nascer Tem um suablo aqui O suablo dropa aqui também Ele é meio raro Galera A Miss é a cupida Você tem que entender Dessa parte aí galera É É A Miss é a cupida Da série Mano Vamos ver essa terra Fala Qualquer bala aqui Nossa Não acaba nessa Conta muito Eu tô achando Que é pelo menos Cara tem esse suablo Boladão Ele é muito grande Mano Vou capturar O suablo aqui Eu também vejo muito Mas também Tem muito Pokémon Que eu não vejo Sabe Porque eu fico só por aqui Mas o suablo é meio Meu amigo já Brother Saca Tipo É esse aí que você meteu O tapão na nuca Quando você viu Foi coitado Olha ainda Capturei com Pokébola Maravilha Sai Sai Bedrill Que nojo Que nojento Isso aqui galera Que raiva Vamos lá Galera Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o corte Se a gente encontrar Ou limpar tudo Não é volta Vamos lá Galera A gente desmatou Bastante aqui E Vou só mostrar pra vocês Ah não vou mostrar nada Tem um boss ali na frente E esse boss Que eu queria mostrar pra vocês Que é a parada Treta Diferente Já anoiteceu Já amanheceu Toma loucura Os meu rip Até que enfim Achei os meu rip Que eu queria capturar galera Mas antes Mais nada Vamos colocar o crocodilo Vai Porque se colocar o glisco Ele vai tomar uma porrada Mas tão absurdo Vamos no cento tome Pô Não foi Vai de novo Ok Não foi muito favorável Vai de Oof Eu tô viciado Nesse negócio de favorável Caramba Ai galera Eu achei que a missa Ia dar sorte agora Eu imaginei Uma masterball agora Nossa Nem eu consegui Minha masterball ainda Imagina Imagina Só vai vendo Pedregulho Isso aqui vai embora Terra vai embora Essa matela Vai embora também Que eu não preciso mais Ok Eu acho que o restante Já peguei tudo galera Massa Colocar as As berries aqui Colocar de lugar Isso aqui Já capara Ok Quero dizer o meu rip Eu quero ser o rei das ovelhas Bora 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 Só vamos Só vamos Enquanto a A missa tá olhando lá pra nós Tô trabalhando aqui Cara na verdade Voltorb Ele se auto Ele usou Self Destruction galera Foi isso que aconteceu Meu scrub tá Meu crocodile Tá extremamente deitado Aqui Cara Vai lá Não Não era pra usar Bite Por que caiu Minha orb Volta É aquela buga Sabe Eu perdi a minha sim Eu achava que eu tinha jogado Sabe Aliás Que ela não tinha caído De verdade Mas aí Quando eu fui ver depois Eu tinha perdido Nossa Não E eu passo por cima dela Ela não entra em mim Vem cá orb Ela quer ser livre Orb Não Não posso perder Minha orb galera Não Por favor Não Por favor Não Faltava pouco Faltava pouco Miss me ajuda Pega aqui Tenta pegar Eu não sei o jeito que tu tá Eu tô aqui na frente da sua casa Eu tô pulando aqui Ploim 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 Agora aqui Tá parecendo Raichu Olha a ordem Vem Miss Por favor Tô indo Calminha Tô atravessando o riacho Meu Deus Cadê a Miss agora Aqui ó Tô te vendo Eu pulando aqui Tá vendo Não Não Vai reto Vem reto Vem reto Vem reto Igual você tá indo Aí Não Tá bugada Eu não consigo pegar terra Não consigo pegar item nenhum Tá Tô bem Tá vendo Nossa Ainda bem que eu tenho a Miss aqui galera Meu Deus Ai Que Aí pegou Boa Agora tenta me dar Vamos ver Ih Olha isso Eu tô desfavendo Vamos botar no baú Vamos botar no baú Faz esse favor mano Eu tô desfavorecido aqui Pô maldita Maldita Mareep Ah galera Sinceramente Depois disso Eu não quero saber de Mareep mais não Não Vou voltar lá pro Eve Depois eu pego no baú mesmo Tá no segundo baúzinho lá de ferro Beleza Caraca Galera do céu Se eu não tivesse a Miss aqui Eu tava no sal Você tem mais cenoura? Tenho Porque eu só tô Eu tô tipo Uma magalia aqui Eu tô só na Só na melancia Olha galera Vamos lá Vamos pesquisar mais aqui Agora tá bem aberto Agora a gente encontra Vambora Ih não galera Tá ficando de noite Infelizmente Então sabe que hora é agora Nossa Esse bidril anão Que absurdo Isso aqui Não tem nem vergonha De ser um bidril Isso aqui Isso aqui tinha que ser uma ameba Uma bactéria Não tinha que ser um bidril Coitado Isso é bullying É bullying Meu Deus Não acredito Ou eu encontrei Um Slowbro Shine Ou eu encontrei Um Slowbro Bros Ele é Shine galera Ele é Shine Nossa Sério Sério Só vamos Só vamos Caraca Não é possível Ele é Shine Mano Ele é Shine Slowbro Shine Vamos lá Só na captura Galera Só na captura E galera Pra quem não lembra Eu tinha um Slowbro É Na lenda das campeões Shining também Caraca Você é horrível do Shine Vai Me do céu Obrigado pela sorte Que você me deu Sorte Sai nisso aí Porque na Eve É Eve Que é bom nada Ai 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 Ele vai bater No meu Ai ele tá batendo Muito no meu Crobat Vou colocar o Nosso Scrap Galera Nosso Scrap Não bate nada Galera Tá de noite Então Cadê minhas Dusky Ball Acabaram minhas Dusky Ball Vai Dar de Ball Então Ele é meio aquático Ele é psíquico e aquático O Slowbro Você sabe disso Não sei não Eu não lembro Eu sei que ele é muito forte Em psíquico Capturamos Que delícia Que delícia Galera Mais um Shine Pra nossa Caramba Quanto Shine A gente tem Oito Não A gente tem Sete Não é sete É sete Tem sete É Você tá entrando mesmo É louco Ah galera A Miss tava me falando Que ela conseguiu Capturar outro Shine Fora aquele Fear Sim Tipo A gente capturou Daí eu fui preparar Pra gravar o próximo episódio Assim no dia seguinte E Tava lá O amarelinho Não Mas é muita cagada Galera Eu vou curar um pouquinho aqui Mas Shine É uma delícia O difícil é que não aparece Um Eevee Shine Por exemplo A Eevee nem aparece Imagina Shine Então Galera Eu acho assim Shine Eu capturei Eu tô achando massa Mas já imaginou Eu ter um Crocodile Shine Eu ter um Bayon Shine Então Shine Também tem que vir Com esse Pokémon boladão Sabe Com esse Pokémon forte Cara Isso que ia achar Mais da hora ainda Agora O único cagão 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 Mas é cagão Com força Na série Foi o Nioblo Que conseguiu Um Charmander Shine Safado Invejinha Bom Vamos esperar amanhecer Miss Então vamos lá Galera Bom galera Amanheceu aqui Na verdade Já tem um tempinho E estamos andando Cara Torçam por nós Torçam por nós A gente tá precisando De torcida Cadê a torcida Cadê Cadê galera Por favor Torcida Hashtag Não sei Faz 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 Uns gritos de guerra Nos comentários Galera Eu quero ver Façam Guerras Certo Guerras de grito de guerra Nos comentários Agora eu quero ver Vocês mandando bem pra caramba E fora aqueles 10 mil likes De sempre É claro E galera Os mais boladões Eu vou tentar trazer No canal pra vocês Os mais votados Os gritos de guerra Os mais votados No comentário Eu vou dar print E mostrar nos próximos episódios Beleza Quero ver essa treta acontecer Vamos embora Ele tá fazendo a entonação Quem? Ele? Tu Eu quero ver Eu quero ver você Fazendo um Não Faz um aí pra nós Não sei Nossa Eu sou muito ruim Olha O Saring Não me assusta De jeito Não me assusta Você falou Olha Eu falei Já foi O Saring Ele é forte É um pokémon resistente Galera Joguei uma kickball Não abre Ah safado Fugiu Ai meu Deus do céu Hoje a gente não tá Quer dizer Eu não ia falar Que a gente tá com sorte Mas só de ter encontrado Um Um Shiny Eu tô feliz Vamos lá Eu quero o Eevee Se a gente capturar Um Eevee fêmea Galera Já dá Só uma fêmea Se a gente achar Uma Eevee E for fêmea É Tem sorte Aí tem sorte Exatamente Entendeu galera Então porque assim A fêmea vai cagar ovo legal Então não demorou Não precisa Achei Mentira Nossa achei dois Achei três Meu Deus Vem Mentira Vem Eu tô falando sério Eu tô com como Eu tô morrendo Vem Só vem Eu tô no meio Daquele Quando a gente Quebrou tudo Miss Vem correndo Pera Eu tô indo Nossa Três De uma vez E um Já tá em batalha E eu quero Esse gigante Galera Esse aqui É embrasado Vem Eevee Vem Eevee Tá no meio Da batalha Cara Ah eu quis Sobreviver Já sabe Ah o suablo Matou um Agora Ah é fêmea Uma que maravilha Só vai Só vai Vai no outro Vai no outro Tô chegando ainda Vem Você não vai Sobreviver Senão vai Entre batalha Cheguei Cheguei Chegou Bate Bate aí É fêmea É Pera É baixo Ah Então galera Eu não vou vacilar Com esse aqui não Galera Cadê meu torterra Ah meu torterra Não tá aqui Ah galera Na moral Eu não vou bater Eu não vou dar Causar dano Galera Não vou Nossa bichinho Fica Nossa Tá muito ruim De pegar ele Não mas se você conseguir Capturar ele Já dá né Porque tipo Já tem uma hacha e fêmea Já dá pra brindar Eu não preciso correr Atrás de outro Vamos Só vamos Só vamos Só vamos Vai Vai Joguei Joguei a outra Ball mano Vai capturar o Eeve E capturamos o Eeve Delícia Vai lá Cadê o outro Tá aqui Cara Impressou minha Eu tô em Sive Ah Você jogou Eu tô só jogando Porque se eu for cuidar Eu vou matar ele Eu vou jogar minhas pokebolas Daí se eu não conseguir Tu pega Beleza Vamos lá Mas outra ball vai Ó Ó Vai ficar Vai ficar Vai ficar Yeah Ficou Boa mano Galera Mas Que tristeza Foi tudo isso Mano Na moral Ó galera Colocar aqui ó Miss Thanks Muito bom Cara Muito bom Mano Então vamos nessa Vamos lá pra sua casa Então Bora Nossa galera Que alegria No coraçãozinho E é difícil Encontrar esses safados Agora eu preciso Ver a natureza dele Não Ainda mais Não tem uma desse Cheio de planta Cara Agora eu queria Tanto aquele Já pensou Ó Spawna três Eevee Um deles sendo Shine Aí o Shine Entra em batalha E o Swab derrota ele Pensa como estaria agora Estaria chorando No cantinho Tipo Muito Saca Estaria depressiva Agora nesse momento Galera Vamos lá Olha o Eevee A Eevee Na verdade isso aqui é Eevee Ela não é Eevee É Eevee Vamos lá Vou colocar o Crobat aqui Vamos ver Como é que tá aqui Level 13 O status Ele é Naive também Galera Assim como o nosso Salamence A natureza vai variar muito Do tipo de Da evolução Que a gente vai querer Entendeu galera Então tranquilo E o mais que ele é Ele não é Normals Mas ele é Hugh Ele é grande É deixa eu curar ele também Aqui Tá precisando O Healer tá business Tá business Vamos curar Vai vai Só mostra Só mostra Caraca Olha isso Fala a natureza dele aí Pra nós Natureza Pera aí Pera aí Naive Ele é Naive também? Sim Cagada E ele é o que? Normals Não é Normals Deixa eu ver Ele é giant Huge Ele é igual o meu Caramba Pô dropou dois iguais Vé Bom Miss Me dá ele Me dá ele Bora Beleza Bom galera De compensação O que que eu vou fazer A gente vai fazer o bridging dele Certo A gente vai bridar E aí galera Eu vou dar sete ovos Que eu acho que é todas as níveis Acho que são sete E eu vou dar sete ovos pra Miss Tá galera Olha só Olha só Deixa eu ver Deixa eu dar um pouco Você quer um suablo? É Eu já tenho Deixa eu ver Vou fazer aquela troca maroto Você quer o Slowbro Shine? Vai ficar querendo Deixa eu ver Nossa eu odeio o Slowbro Os poderes dele É muito chato Porque ele é difícil Ele é bem Bem xaropim mesmo Tá galera Deixa eu ver O que que você quer? Fala um pokémon de fogo Algum tipo aí Água Fogo Psíquio Não sei Água Água Tá bom Ixi Água Tô ruim aqui Eu tenho o Mudkip e o Totodaya É Espera Mudkip Mudkip Demorou então Ainda bem que você não falou Totodaya Porque o meu Totodaya é gigante Eu quero ele Ai o meu também é grandinho Deixa eu mostrar aqui ele Vamos fazer a competição de tamanho então agora Vamos Nossa Cadê a criatura? Tá aqui Tipo Ele é grandinho sabe Mais ou menos Mas ele é grande Eu achei ele gordinho Ah que gracinha mano Ó a gracinha Ele é grandinho Ele é grandinho Ele é huge Preparo pro meu Preparo pro meu Preparada? Preparada Ó Caraca Parece que ele já tá evoluído Sei lá Não é? Olha só a diferença Muita diferença Ele é maior que nós É? Muito bom cara Ele é gigantesco Não e ele é Deixa eu ver Que natureza que é? É Nermos Exatamente Nossa E na lenda dos campeões galera Eu capturei um Eevee Nermos Então eu tive um umbrão Mas nossa Aquele pokémon era grande Você é louco Bom então deixa eu trocar aqui Vamos colocar O Mudkip Certo Vou colocar o Crocodile Aqui na minha equipe principal Na box principal Beleza Tô pronto Vamos lá Valeu Falou Mudkip É nóis Ué gente Apertada Aí beleza galera Tamo aqui com dois vídeos O macho e a fêmea Que delícia mano Você tinha o Mudkip? Não É mais o inicial Inicial assim Que eu digo De primeiro nível Entendeu? Sim 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 Porque eu falo inicial Aí o pessoal entende Que é assim É um Charmander Ou um Rubassauro Sabe assim Aqueles iniciais de escolha Galera Agora o que a gente pode fazer A gente pode ir lá pra casa E fazer o Breed Já de cara Já Então colocar eles Na parada certa Você me ajuda? Rapidão Miss Bora Então tá Vamos lá então Galera Já deixou o like aí Porque o vídeo já tá Já tá empatando os 20 minutos Vambora Bom Miss Minha casa tá chegando aqui Minha casa é Essa rua Essa rua assim Esse lago aí Chegou Maravilha Delícia Nossa Finalmente Porque esse coitado aqui Tá cansado já Não ainda Mas nessa chuva galera Voar nessa chuva Dá alegre pra caramba Não é Miss Pronto Você é louco Bom galera É o seguinte Eu dei uma olhada aqui na Pokédex Enquanto a Miss Estava arrumando as coisas pra voar E é o seguinte Pra gente O terreno Que eu achei mais legal Mais fácil de arrumar pro Eeve É o terreno de grama Tá Só que Ele tem valor 1 Ou seja Ele demora demais E aí ele tem valor 2 Pra LAN Entendeu? Vocês podem ver que Eu só tenho 2 LAN aqui Eu só encontrei uma RIP Na casa Da Miss Só que a Miss Falou uma coisa boa pra nós Né Miss? Eu tenho LAN Cara Ela fez uma chacina Durante a série dela toda Os Maripzinhos Então ela tem muito Ela tinha muito Muita LAN Então aí ela vai conseguir Nos ajudar Ah tem o Bulbasauro ali Você tem o Bulbasauro? Tenho Olha na frente Eu consegui Os indiciais Né Assim Boa Níveis pequenos Filhotes Ou o que seja Isso aí Mano Tá boladona A Miss E aí galera Então ela conseguiu a LAN Ela vai nos ajudar Com a LAN O porcaria Toma aí Boa E ela vai nos ajudar Com a LAN E aí Galera Saiu safado Ele é tão bonitinho Né Ele é lindo Eu acho o Bulbasauro Muito massa Ele é um dos mais Bonitinhos Assim Eu não acho ele carismático Aí boa Capturei Massa Não achei ele muito carismático Mas eu achei ele fofinho Bom galera Vamos lá Miss Você acha que essa lava Vai dar problema? Eu acho que essa lava pode queimar a LAN Ah galera Lá vai eu né Então vamos quebrar tudo Vai Vamos quebrar tudo aí Eu vou quebrar a base da Miss Espera aí Ela cair Eu vou quebrar essas plantas aqui do lado Ah eu tenho que quebrar o bridge Espera aí Eu tenho que quebrar o bridge Estava esquecendo Se ela cair na lava aqui Eu perco Dá mal trabalho Gente Olha Olha para essa fumaça Imagina uma LAN em cima Então Não Não ia ser coisa boa isso Certeza Vamos lá Ah e outra coisa Nossa Oi Pibel Você é louco Vai morrer aí Ele falou assim Não Eu sou uma planta Não quero mais viver E se jogou Chamaram minha mãe de planta carnívora Sei lá Tipo Alguma coisa do tipo Nossa Eu acho que não vou tapar isso aqui Ah pode Você tem terra aí? Porque eu acho que eu não Ih não tenho não Não tem terra Você tem terra? Mas qual nível? Lá embaixo mesmo? Ou passar uma proteção de terra E depois tu faz ela Não não Pode deixar um buraco Porque depois qualquer coisa Eu põe lava de novo Se assim Se eu brindar outro pokémon voador Aí tipo assim Tá bem Você tá vendo Eu acho que se eu colocar Ou vai morrer Tá chovendo Vem 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 Pronto Você tá doida Olha lá Ah Ela ficou Tomei na hora Não Aí ó O que eu faço com a equipe Marca Ah qual Ela Ela morreu Não 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 é Você ter morrido Achei que você tava Protegida Eu sou água Jogada na lava Por que que você não fez obsidian Se você é água Não galera Desculpa mano Eu vou passar as coordenadas Pra Misa aqui Ela vai voltar Vai Enquanto isso eu vou quebrando Nossa que paia gente Foi mal É porque minha armadura de magma Ela protege demais Então Ai quase caí E aí eu achei que a sua também ia proteger Mas vamos lá galera Ah deve ser porque a sua é de lava Só pode Só pode mano Ai caí também Ai porcaria Ai porcaria Ai Ai Cai aqui Cai aqui Cai aqui Cai 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 eu vou morrer Não Morri Sabe o que foi isso? É você falando que a sua protegia Exatamente galera Isso foi sabe o que? Isso chama-se karma Entendeu? Mas eu acho que Ó tem dois snives ali Eu acho que eu só morri Porque eu tô sem capacete E sem a bota As coordenadas Hã? Coordenadas Ah as coordenadas Vamos lá galera Vamos enfim Vai Vamos esperar ela chegar Tô chegando Ai socorro Ai já? Quase 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 Aê boa Chegou Cai na água Eita Caiu na água Eita Ai tem uns snives ali Mal da hora Bom então vamos lá Vamos agora galera Vamos girizar esse trem Vamos matar ninguém Olha os NPCs matando também Nossa Coitado Galera vou pegar um pouquinho Dessa terra Você não precisa colocar Terra em tudo não Viu É só no ponto Ai eu tô caindo na lava Caí na lava Caí na lava Oi Oi Meu Deus Você bateu em mim? Você bateu em mim né Eu não bati Eu tô Ah tô torrando A boca do lava Não 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 Mizz Ah pelo menos Correr Coloca só onde tem Ai eu vou morrer Ai eu vou morrer Nossa Pro último coração Mizz não enche tudo de terra não Só coloca só na parte onde tem o A concentração da lava Tipo assim Só pra lá Só pra lá Só pra lá Parar Aí boa Valeu Mano Do céu Eu quase morri Agora eu tô com medo de ti Não Pode deixar Não vou bater mais não Chega Chega de matança Aqui ó Coloca um aqui Show Aí tá parando NPC Vou bater em você NPC Nossa Ele tá indo pra lá Tipo assim Ele é loucão Beleza Agora eu vou tirar essas terras daqui Vai Nossa Ele tá correndo louco assim Por que esse diabo não morre logo Morre aí Para de ficar gritando Ah Tá gritando Aí parou Já parou Aí Beleza Bom Agora vamos sair daqui Né Como é que vai sair daqui Boa Ó lá Bom Aí então Enterra o cara Enterra o cara Enterra o NPC Eu quero ele ter pra sempre pra mim Vai Coloca a lã aí Toma A lã que eu tenho é essa aqui ó Boa Então tá Já é uma ajuda Nossa Você tem É uma ajuda pra caramba Você tem muita Vamos fazer o seguinte Me ajuda aí Põe metade Pera Você vai atrás do Pikachu Tava vendo se ele era especial O Shiny É mas ele não Vai lá Galera Vamos enterrar o NPC Gente Aqui ó Pega a metade Quase que eu caí Metadezinha Toma aí Vamos lá Boa Só enchi agora Essas delícias Galera Acho que vou fazer igual Eu gosto de fazer Segurando o chip Dá muito mais rápido Valeu NPC Vai ser ó Pronto Enterrado Acho que não vai não Por que? Você vai batalhar com ele? Porque não tem Tipo Vai acabar Tá aí embaixo Tá enterrado Vamos lá Aí acabou Não deu? Não deu Que triste Eu acho que eu tenho mais em casa Então vai lá Bom galera Vamos fazer o seguinte No último vídeo Vocês falaram que a gente pode dar TP também Entendeu? Que eu expliquei pra vocês Quando a gente tem uma coordenada exata Não tem problema Entendeu? Então a Mizinha vai dar Não vai dar um TP Ela vai se matar Vai lá na casa dela E vai pegar mais Vamos esperar ela Peguei Qual é a coordenada? A coordenada é Você pode mandar Exato Tem 206 206 64 64 2,64 2,64 Não, não é 2,6,8 2,64 Aí na minha frente Boa Até que enfim Oi Mas oi Manda um pouquinho aí Oi Deixa eu mandar isso aqui Aí Cadê? Pô, peguei clubes tônicos Saca, cascalho Aí, boa Nossa, tem muito, fia Ah, já são quantos episódios? Nossa, cara Realmente, velho Hashtag a Miz Assassina de ovelhas A gente nem enterrou o carinha, mano Caralho Maldade do coração Ué Onde era que ele tava? O que? O NPC? Sumiu Enquanto você foi lá rapidinho Desapareceu aqui Ó, vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Ok Então, ó 1, 2, 3, 4, 5 Então é aqui, ó É aqui Então, Miz Vou colocar Dessa vez Vou colocar certo Desse lado aqui, galera Aí Ih, por que que tá quebrado aqui, velho? Ah, por causa do chãozinho Que eu fiz errado Tá certo Então, vamos lá Galera, então a gente Ah, eu tenho que tirar o Eeve Do meu inventário Tenho que colocar no PC Sim Vamos lá, galera Quem que eu vou pôr no meu PCzinho Rapidinho Ah, quem que eu vou pôr, né O idiota Vamos lá Vai os Eeves Vamos Vamos, vamos, vamos Só vamos Casalzinho 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 ternura Ó, tá funfando Vamos, fio Aí, boa Eeve macho Eeve fêmea Eeve macho Tão aí Olha só Cadê os corações Eu até chupa É, mano A chuva tá comemorando Cadê Pera, eles tão se gostando? Ainda não Porque pode demorar, né Porque é o do terreno Deixa eu ver Será que ele não brida com ele mesmo? Brida sim, que eu já vi Ah, então É, por obrigação Tem que brindar, né, velho Que isso, cadáver Um cadáver Chegou em mim Que porra Porrada Dropou o pérola do Ender Eu quero isso Vai Pegou É nóis Massa É, galera Bom, é porque eles vão demorar Demora um pouquinho mesmo Entendeu? É pra começar a aparecer o coraçãozinho Mas em off Vou ficar de olho E vou pegar os ovinhos E a gente vai chocar esses ovinhos em off Tá? E também depois Eu vou passar esses ovinhos Pra Miss Dependendo do tempo que a gente tem A gente passa em vídeo Se não tiver Se a gente tiver corrida E tudo mais A gente passa em off mesmo pra ela E aí ela pega os ives No canal dela, galera Então se inscreva no canal dela E deixa o like no canal dela também, galera Tem que apoiar, velho É nóis Ô Miss Peça da galera aí, Miss Oi Olha Mas deixa eu só te perguntar uma coisa antes Hã? Tu clicou nele Em cima dele? Ah é, tem que clicar Pode clicar, né Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, eu tenho que estar sem nada Deixa eu ver Ó Ai, Pikachu Sai de mim, mano Que susto Olha só Nossa, velho Agora eu vou jogar o pitinho fora Vai pegar outro Que saco Galera, ó O Eevee Ele tá Filled madly In love With Eve Every single day Olha só Você apaixonou loucamente É, hands Madly é loucamente, né Tá certo Caiu loucamente Paixão, velho Igual a Miss e o caso, entendeu Mais ou menos assim Vai ser loucamente E esse Eevee flutuante Ele vai ser fly? Será? Então é isso aí Então tá certo, Miss Tá certo a favorável Tá certo Vou esperar A minha Eevee É O pagamento dessa ajuda, né É Pelo Shine também É, tomara que Tomara, né, galera Tomara que apareça um Eevee Shine Pra mim, não pra Miss Não, brincadeira Tomara que apareça pra ela sim Valeu? Bom, então Miss Brigadão mesmo Tamo junto Eu agradeço Yeah Então galera, forte abraço 10 mil likes Muito obrigado por tudo Espero que vocês tenham gostado desse episódio E até amanhã Com os ovinhos Espero assim Dos Eevees Forte abraço E fomos Valeu, Miss Uhul Ah E não se esqueçam Faça batalha de rapper aí Ó, no comentário Vocês vão aparecer aqui no canal Vambora Isso, eu apertei até o botão errado aqui Do Bluetooth Tchau 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 Tchau